Música Estamos de volta em mais um quadro Direito Agrário que traz informação jurídica ao produtor rural de uma forma descomplicada. Sabemos que cumprir a legislação é uma obrigação de todos de forma que a legislação representa interferências diretas e significativas nos negócios rurais e também urbanos. Então é necessário que a gente busque formas de cumprir a legislação e gerar oportunidades com todo esse conjunto de regras resultando na tal da sustentabilidade e também segurança jurídica. No quadro de hoje vamos falar um pouquinho sobre negociação de reserva legal. Nos quadros anteriores falamos sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, sobre o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, sobre reserva legal, algumas regras da legislação sobre a reserva, o Código e o CAR. Então, através do CAR, são descobertos os passivos ambientais, como falta de reserva legal naqueles percentuais que já comentamos no quadro anterior, mas também podem ser encontrados ativos ambientais. Então, portanto, esses ativos, essa sobra de reserva, são oportunidades de negócio entre quem tem o excedente da reserva legal e quem não possui os percentuais exigidos pela lei. Enfim, agora, como que a gente pode gerar oportunidades com os excedentes de reserva legal, considerando essa atual legislação do novo Código Florestal? Através de duas ferramentas importantíssimas, uma delas se chama CRA, Cota de Reserva Ambiental, está na legislação federal, que é realizada dentro do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é outra ferramenta, o que pode ser feito de várias maneiras. É importante lembrar que esse excedente de reserva legal não representa uma boa oportunidade de compra e venda convencional, porque ao vender esse pedaço do excedente da reserva legal, o produtor que pretende desmembrar esse excesso, ele vai acabar criando uma nova matrícula, implicaria no desmembramento dessa área matriculada, e através da formação de uma nova matrícula, acabaria criando, por via de regra, uma nova reserva legal, ou seja, uma reserva dentro da reserva. Segundo o Código Florestal, foi instituída a CRA, a Cota de Reserva Ambiental, e especificamente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o Decreto Estadual 13.977 de 2014, criou o chamado Título de Cota de Reserva Ambiental Estadual, a TECRAE, que é um título expedido pelo IMASU, representando a área com reserva legal aprovada e destinada para a compensação da ausência de reserva de outro imóvel situado em Mato Grosso do Sul. Segundo a lei, há a possibilidade de criação de cotas dentro de RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, também no interior de unidades de conservação, que é a tal da UC, de domínio público, de forma que cada cota corresponde a um hectare. Uma cota é um hectare. Então, como que é feita essa cota de reserva ambiental? Essa cota é feita por requerimento do proprietário rural, depois de incluir o seu imóvel no CAR, por meio de alguns documentos. Esses documentos são o laudo emitido pelo próprio órgão ambiental, apresentando a proposta de criação de cotas, a certidão atualizada da matrícula do imóvel, o documento de identidade do proprietário rural, a certidão do ITR, certidão negativa, e o memorial descritivo do imóvel, contendo a indicação a ser vinculada no título. É importante comentar ainda que, tanto o proprietário do imóvel rural, em que se situa a área vinculada ao CRA, quanto o adquirente dessa área, estão responsáveis pela reserva legal negociada, sendo que o primeiro, o dono, é responsável pela manutenção das condições de conservação dessa vegetação. Então, fica submetida a aprovação do órgão ambiental, que deve gerar um número no sistema único de controle, o nome do proprietário e a área vinculada a esse título, determinando qual é o bioma desse título, e o proprietário vai averbar a matrícula. Mas como fazer essa compensação dentro do sistema? Bom, essa compensação é feita no sistema do CAR, a compensação da reserva legal, inscreve no CAR, cria a cota. Pode ser feito num prazo mínimo de 5 anos, até de forma perpétua, só que é importante comentar que isso fica sujeito à validação do Imaçu. Então, agora é o momento de os proprietários disponibilizarem o quanto tem de cotas para negociar e fazer os contratos de compromisso de compensação. Porque como a área não vai ser confirmada agora, no sistema, é importante que essa negociação fique segura através dos contratos de compromisso. Então, assim encerramos mais um quadro Direito Agrário. Até a próxima!